E foi aberta hoje a programação do projeto Praia Limpa. Até fevereiro, várias ações ambientais vão acontecer em todo o litoral da Paraíba. O espaço foi montado na Orla do Cabo Branco para o lançamento do projeto Verão Consciente. Vários órgãos estão envolvidos nesta ação, como a Sudema, Procon da Paraíba, Polícia Ambiental e outros parceiros. A nossa abertura é hoje e vamos até o dia 11 de fevereiro, todos os finais de semana, no litoral inteiro, Paraíba, do Rio Tinto, Baía da Traição, até a Praia de Pintibu. A Sudema realizou a entrega de material educativo e alguns itens para despertar a consciência ambiental, como o canudo de inox, em substituição ao de plástico. A gente disponibiliza sacolinha de plástico biodegradável para que eles façam essa coleta e dê a destinação nos coletores apropriados que a Prefeitura geralmente coloca ao longo da Orla. A estudante Amanda Arantes passava no local e ficou surpresa com a ação. Acho muito importante, acho que é mais do que a hora da gente, todo mundo contribuir para um país sustentável, para um mundo sustentável. Muitas crianças participaram do lançamento do projeto, que contou com jogos e pinturas no papel. Junto à Polícia Ambiental, estavam alguns animais que foram vítimas de acidentes ou da poluição e eternizados por esta técnica chamada taxidermia. Muito importante.